Tudo bom, pessoal? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, o meu Ricardo, criança adulta. Então, se você tá passando por um momento difícil, rende a cabeça pro céu. Não queira a tristeza, não queira a depressão. Deus quer ver seus filhos alegres, quer ver seus filhos felizes e não com a tristeza. Eu quero, peço mais uma vez, se inscreva no meu canal, o meu Ricardo, criança adulta, essa palavra é pra te ajudar. Se você tá com uma vontade de suicidar a tia própria vida, não faça isso, tá bom? Essas palavras é pra te ajudar. Povo de Mamanguap, Paraíba, as pessoas de bem. Tchau. Seja luz, mostre ao mundo o que vive, nas férias que se suam. Nunca perdiça que a sua luz se apague. A manisa da luz, aciona a chama da sua fé e acredite. Tchau.